Brasil terra morena nas tuas alegrias a tristeza Brasil terra morena é linda a tua natureza Brasil terra morena batida pelo sol ardem Brasil vives cantando no coração de toda gente Brasil terra morena nas tuas alegrias a tristeza Brasil terra morena é linda a tua natureza porque o Brasil tanto seduz a nossa gente ao estrangeiro é simples a resposta porque Deus é brasileiro Brasil terra morena batida pelo sol ardem Brasil vives cantando no coração de toda gente Brasil terra morena nas tuas alegrias a tristeza Brasil terra morena é linda a tua natureza é linda a tua natureza Brasil Brasil terra morena nas tuas alegrias a tristeza Brasil terra morena é linda a tua natureza a tchau as as not